Um jovem de 24 anos que estava preso em Uberlândia morreu vítima de tuberculose. A família acredita que houve negligência por parte da unidade prisional. O rapaz que aparece nessas fotos é Felipe da Silva Cruz de 24 anos. Ele era um dos presos do presídio professor Jacir de Assis em Uberlândia. Mas ao invés de voltar para o convívio da família, o jovem deixou para eles apenas as boas lembranças e um atestado de óbito. Eu tenho certeza que ele ia recuperar. Ele já tinha mudado totalmente. Pega o menino aqui andando com saúde para dar e vender e devolve o menino dentro de um caixão. Sendo que eles podiam ter socorrido ele e entregado ele para nós com vida do mesmo jeito que eles levou. Ele foi sepultado no último fim de semana e no laudo de morte a causa seria uma tuberculose. Doença infectocontagiosa que atinge os pulmões e causa febre, tosse seca e cansaço excessivo. Entre outros sintomas. Esses sintomas citados, segundo a família, o jovem já apresentava desde que começou a trabalhar para concluir a pena que cumpria. Por que ele não viu que o pulmão do rapaz já estava desfeito? Como? Como é que ele começou a passar mal? O que vocês souberam? O que ele sentiu? Ele já tinha algum quadro crônico? Pneumonia. Pneumonia. Quanto tempo atrás ele teve pneumonia? Há uns três meses, né, Sérgio? Uns três meses. Ele já estava preso? Já. Aí ele saiu para trabalhar. Como pôs ele para mexer com um trabalho que era tinta, e ele disse que não dava conta, que estava doendo o peito dele, recolheram ele de novo. O que eu acho errado. Punha um tratamento. Aí lá dentro ele contraiu a tuberculose. Segundo os familiares, o Felipe foi trazido para o hospital municipal aqui da cidade de Uberlândia no dia 1º de julho. Mas os familiares, a mãe do jovem só ficou sabendo da internação no dia 6 do mesmo mês, quase uma semana depois. Segundo ela, só foi informada porque seria necessário fazer uma traqueostomia no jovem. Ela veio até o hospital municipal e daí por diante tentava visitar o filho sempre que possível. O médico informou a mãe que o estado de saúde dele era grave, que inspirava cuidados. E na manhã da última sexta-feira, a notícia é que ninguém queria receber. Felipe tinha morrido em virtude da tuberculose. Até então o que nós soube foi que ele saiu da cela praticamente morto. Só que como lá no municipal tinha um médico lá que era um anjo, né, que lutou para a vida dele. Só que daí, como se disse, a doença foi mais forte. Total, eu creio, ele ficou uns 18 para 19 dias internado no municipal. Quando e como vocês receberam a notícia da morte? Recebemos ontem, porque ele não aguentou. Ele estava entubado, ele não aguentou. O pulmão dele já estava desfeito. A família alega ainda que no pavilhão da unidade onde Felipe se encontrava preso, há uma epidemia da doença. E eles pedem providências. E o bloco B está contaminado. Eu escutei e é surto mesmo de tuberculose. A senhora escutou isso lá dentro? Lá dentro. Não tem só um. É vários que estão doentes lá dentro. São vários. E lá não entra só os presos. Entra a mãe com criança. Entra a gente de fora para visitar lá dentro. Então, os órgãos competentes que vão lá olhar. Tem família do lado de fora. Tem pessoas. Eles erraram. A justiça. Cabe a justiça determinar a sentença deles e Deus julgar. Nós não julgamos. Nós não tachamos pedra em ninguém. Entendeu? Eu só quero que a justiça seja feita. Eles estão pagando? Estão pagando. Mas que pague com decência. Olha, eu quero que você fique à vontade para comentar esse assunto comigo no Facebook do Balanço. Nós solicitamos uma resposta ao órgão responsável pelo sistema prisional. Mas ainda estamos aguardando um retorno, um posicionamento. Que não é um posicionamento simplesmente para a família. Mas é um posicionamento para a nossa sociedade. Isso é extremamente grave. Ah, Rafael, mas ele é preso. Ele está pagando pelo crime. Ele está pagando pelo crime, mas ele tem todo o direito de ter saúde, de ter um atendimento de qualidade. E não ficar lá dentro de uma cela com outros detentos na mesma situação, de acordo com a família. E depois, na situação mais grave da doença, aí sim ser levado para o hospital. Gente, se aconteceu com ele, pode acontecer com outras pessoas também. E essa família tem o direito de saber o que está acontecendo com o filho, com o detento, que está preso. Porque quem é responsável pelo detento? É o sistema prisional. É o governo. Você fica à vontade para comentar com a gente. A Raiane Diego é uma vergonha, viu? Por falta de atendimento triste. Dionísio Cardoso, infelizmente, né? Olha o que vem acontecendo. A população que se vire. Bruno Xavier, né? Ele estava preso, Rafael. Gente, mas ó, lembre-se. Ele estava preso. A situação é essa, é clara. Mas nós temos que pensar, juridicamente nessa história, que a pessoa, a partir do momento que ela é presa, ela está lá dentro para acontecer uma ressocialização desse indivíduo. Como que vai ressocializar numa cela cheia, doente, com tuberculose, com risco, risco, risco. E a família fazendo uma denúncia que é extremamente grave, de negligência por parte do sistema prisional. Deixa eu conversar com o professor Carlos sobre esse assunto. Professor, é uma situação que preocupa e muito a família e, principalmente, quando a gente ouve essa palavra de negligência, é preocupante o que vem acontecendo no sistema prisional, não só do nosso estado, mas do nosso país. Sim, Rafael. O Supremo Tribunal Federal diz que o nosso sistema prisional, ele vive em um estado de coisas inconstitucional. Quer dizer, ele viola a dignidade da pessoa humana de A até Z. Ele é todo inconstitucional. E esse caso reflete bem essa questão. Porque cabe responsabilização civil do estado no caso desse rapaz. Então, a família dele, a mãe, essa mãe que manifestou a preocupação, ela deve procurar um profissional da advocacia ou a defensoria pública para manejar uma ação civil contra o estado. Caso de responsabilidade civil objetiva. Ela tem que provar que ocorreu o fato, a morte desse rapaz, e que isso gerou consequências para essa família. É uma lástima o que aconteceu. Deu só a orientação para a família? Procure seus direitos. Procure o direito aí do seu filho, o direito da família em relação a esse caso. E agora eu tenho um recado para você, meu amigo, minha amiga. Olha, nós mostramos agora há pouco aqui no nosso Balão Geral que um jovem de 24 anos que estava preso em Uberlândia morreu vítima de tuberculose. Você viu. A família acredita que houve negligência por parte da unidade prisional. E a resposta que eu cobrei acaba de chegar, viu. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou o seguinte, que o detento lhe apresentou queixa do quadro respiratório e imediatamente foi encaminhado para atendimento médico no setor de saúde da unidade. Após a avaliação, foram realizados exames complementares e posterior prescrição de antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e bronco dilatador em spray para melhorar o quadro clínico do paciente. Dias depois, Felipe foi encaminhado para exame de imagem na unidade de pronto atendimento, tendo resultado positivo para tuberculose. A Secretaria ressalta que todas as providências foram tomadas pela unidade prisional. Isso é a resposta da Secretaria de Segurança. E claro, a família contesta tudo isso, viu. A gente continua acompanhando esse caso.